Estamos recebendo com uma grata satisfação o presidente do Sindicato dos Motoristas, o Geraldo Xavier de Almeida. Tudo bem, Geraldinho? Tudo bem. Como é que está? Tudo jóia? Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao JR23. Vamos falar sobre o assunto aí também do trabalho do sindicato inicialmente. Hoje, agora, a maio a gente começa a campanha salarial da categoria. A gente já está começando em abrir uma campanha. Qual que é a campanha? A gente colocar para os trabalhadores, aquele que ganha acima do salário mínimo, ele não tem aumento. É negociável com o sindicato. Cada vez tem muito trabalhador que pensa que um conto tem infração, ele tem infração também. Não é verdade. Se ele tivesse infração, não precisava estar negociando. Então, o trabalhador tem que valorizar muito o sindicato, porque a infração é decidida na negociação do sindicato, não é do governo. A infração do governo só serve para o salário mínimo, não serve para quem ganha acima. Quem ganha R$ 2 mil, quem ganha R$ 3 mil não tem direito a essa infração. E hoje, quantos motoristas hoje o sindicato representa aqui na nossa cidade e também na nossa região, Geraldinho? Hoje, Franque região, a gente tem 17 cidades, tem uns 6 mil motoristas, que é o canavieiro, carga, fretamento, urbano, que pertencem a essa categoria. Nós estamos negociando para toda essa categoria. Em abril, já começam as negociações, protocolaram as pautas. Bom, então, falar em percentuais agora ainda é um pouco prematuro ou não? É um pouco mais prematuro, porque a gente vai começar a reunião agora em abril, para a gente tirar a pauta, para a gente encaminhar para as empresas a pauta, que é sobre o índice que deu da infração, para a gente negociar. Porque se não negociar a infração, as empresas não vão pagar o aumento da infração, não. Não precisa se desistir. Pois é, 7 horas e 18 minutos. Vamos colocar umas imagens aqui no JR23. Enquanto isso, a gente vai batendo esse papo muito bacana aqui com o Geraldo Xavier de Almeida, que é o presidente do Sindicato dos Motoristas aqui da cidade. E como está essa relação? Você acha que vai ser uma relação mais fácil, mais difícil, aquela quebra de braço mais dura, para conseguir o benefício aí, o aumento para os motoristas? A maioria falava, o setor mais difícil para nós acertar seria o setor do transporte coletivo. Porque o setor do transporte coletivo, ele deve estar... Depende de tarifa para negociar. E a gente, analisando hoje, a tarifa hoje, para o trabalhador que anda no ano, ela é uma tarifa muito cara, certo? E a empresa paga muito, gratuito, a empresa paga. A empresa não tem condições de acertar as reivindicações que o sindicato quer. Porque toda cidade, ela subsidia o transporte coletivo dos gratuitos. Franca não subsidia, entendeu? Eu acho que Franca, os vereadores, os prefeitos, eles tinham que fazer uma campanha trabalhador de volta para o transporte coletivo. Abaixar a tarifa e conforme... e dar o subsídio para a empresa. E conforme vai aumentando o número de passageiros, vai cair o subsídio, vai até zerar. Porque hoje, os passageiros sumiram, a empresa não ganha. Por quê? Por causa da cidade operária. Não estou dizendo que a empresa é errada, estou dizendo que a tarifa é muito cara para uma cidade operária. O prefeito e o vereador têm que descobrir uma forma que a área do trabalhador não paga muito a tarifa, para que... É uma campanha, ou o trabalhador de volta para o transporte coletivo. Tem muita concorrência com os aplicativos, e isso também acabou afetando o transporte público. Acabou afetando o transporte público. Se não vier uma campanha, o usuário de volta para o transporte coletivo, vai ser difícil a empresa puxar muito passageiro. Por causa desse problema que a cidade operária. A cidade com os trabalhadores são de pouco salário. Eles não aguentam pagar a tarifa que tem. Então, eu acho que o vereador e o prefeito têm que descobrir uma forma. povo de volta para o ônibus, sei lá, abaixando a tarifa. A hora que vai aumentando o volume de passageiros, eles vão tirando a tarifa até a empresa suportar aquele valor em número de passageiros. Correto. Então, as assembleias já estão definidas? Começam a partir de maio? Você já teve alguma... Sentou na mesa de negociação já com as empresas ou ainda não? Nós estamos agora... As assembleias vão começar em abril, para a gente tirar as pautas, para já encaminhar para sentar com as empresas. Entendeu? Nós vamos fechar o índice da infração, para a gente saber qual a infração que tem para a gente sentar na mesa e negociar. Bom, além de Franca, o sindicato representa quais cidades aqui? Representa várias, 17 cidades de região. 17? É. Ituverá, Ingarapá, Varamina, São Joaquim, Brodowski, Jardinop, Pé de Ribeirão Preto, Altinop. Entendeu? Então, o sindicato representa toda essa cidade e região. E as dificuldades hoje também do trabalho do próprio sindicato em fazer o seu papel em defesa do trabalhador, Geraldinho? O sindicato está tendo muita dificuldade na seguinte maneira, porque se não mudar o sistema do sindicalismo, por que o sindicato negocia o salário do trabalhador, é obrigado a empresa a pagar, que não é leva-murta. E o desconto do trabalhador não pode? Então, os acordos do sindicato só valem para um lado e não valem para o outro. Quer dizer, o trabalhador pode até chegar no desconto dele, mas se não descontar dele, o sindicato fecha, ele não vai ter que ser defendido. O trabalhador tem que pagar o sindicato para o sindicato ser forte, para brigar com a empresa. Ele quer um sindicato fraco, que vai lá, que fica conversando com a empresa, tem que ter um sindicato forte que briga contra o patrão. E isso ele tem que pagar para brigar. Se o sindicato não receber, como o sindicato já tem força para chegar na empresa e brigar com o patrão? Não tem jeito. Está certo. Sete horas e vinte e dois minutos. Eu quero agradecer, Gerardinho. Mais algum ponto você gostaria de colocar aqui aos nossos telespectadores da TV Franca? Eu acho que é... Eu quero dar boa noite para o trabalhador, usuário do Franca, que depende do transporte coletivo, e os trabalhadores todos da região, e quero que essa conversa que a gente teve aqui, a parte do sindicato vai ser mantida, e eu quero a colaboração de todos os trabalhadores para nós avançar. E espero que os vereadores e prefeitos rumem um jeito de usuário de volta para onde. E conforme vai aumentando o usuário, vai tirando o subsídio. Isso é muito bom para o usuário do Franca, que é a sociedade operária. Correto. Está certo. Boa noite para você, Gerardinho. Muito obrigado a você.